e aí pessoal o outro carro outro local linda em contato direto com a natureza que a gente está explorando aí e esse é meu canal né admiradores da natureza em todos os lugares e aí que linda aproveitar esse lugar tão especial na paradinha aqui para mim dá relaxada é um pouquinho na descansada né é que local que bramadinha Show de boho ali.